Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre custos de construção. A gente vai falar sobre o histórico da inflação que envolve a construção, o custo unitário básico, uma referência para custo de construção, as etapas da construção de uma obra, quanto mais ou menos se gasta em cada etapa para ter uma ideia do fluxo de caixa de uma obra, caso você tenha interesse em construir uma casa, alguma coisa nesse sentido, e também as expectativas, como fazer a gestão desse fluxo de caixa e também o que a gente espera para os próximos meses, anos, nesse setor. E para me acompanhar aqui, estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de renda fixa, risco e performance do nosso curso de mercado financeiro GFP, que inclusive está com inscrições abertas para as turmas desse primeiro semestre. Fala aí, Rafa, beleza? Fala, Habib. Fala, pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Vamos falar desse mercado, mercado imobiliário, que mexe com o bolso de tanta gente, né? Porque, claro, ter uma casa é o sonho de muitas famílias. Então, entender os ciclos, entender o comportamento desse mercado é muito importante para que a gente faça um planejamento de médio e longo prazo. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto. Pois é, e antes de falar de construção de casa, dado que você vai perceber que precisa juntar uma graninha aí para construir sua casa, né? Você precisa, claro, fazer uma poupança e colocar isso para render através de investimentos preferencialmente diversificados e, se possível, mais ainda, diversificados também geograficamente, ou seja, colocar uma parcela do patrimônio fora do Brasil. Isso é algo que muitos analistas têm recomendado. É claro que a gente não faz essa recomendação para você. É importante que você tenha um profissional que te direcione a isso, mas é algo que você deve com certeza avaliar. E se você achar que deve fazer essa diversificação, você pode contar com a Nomad Global, que é parceira aqui da BTC e é a primeira empresa a possibilitar conta no exterior, aqui pelo Brasil, né? Para as pessoas normais, né? As pessoas físicas. E também agora com toda a parte de investimentos no exterior, com carteiras administradas, eles fazem um trabalho bem legal, o aplicativo é muito bacana, as taxas são muito baixas para câmbio, está muito diferente do que você provavelmente está acostumado ou acostumado, né? E vale muito a pena. E, claro, você tem benefício aqui com a BTC, se você realizar sua inscrição, né? Abrir sua conta e em até 15 dias fizer sua primeira remessa, você ganha 15 dólares de cashback. É só usar o cupom BTC15. Então, entra no link na descrição para abrir sua conta e começar os seus investimentos no exterior. E aí você junta seu dinheiro para poder, eventualmente, construir uma casa. Eu queria falar com o Rafa. Rafa, é o seguinte, né? O mercado de construção, ele tem passado aí por algumas mudanças, né? Principalmente quando a gente fala de inflação. Queria que você colocasse aí um panorama, né? Como que está a inflação da construção civil e os custos de obra. Fala um pouquinho para a gente. É, a gente está passando por um momento, né, Rabib, de inflação alta em vários setores, em vários serviços, produtos. E o setor imobiliário não foi uma exceção. O aumento de preços foi bastante significativo. A gente vai falar um pouco do porquê que isso aconteceu. Em alguns casos, né? Chega a ser quase, ou chega a alcançar preços quase proibitivos. A gente olha para economias desenvolvidas em mercados como os Estados Unidos, por exemplo, nunca a relação, né, entre preço dos imóveis, preço médio e renda esteve tão alta. Ou seja, o poder, né, das famílias lá para comprar um imóvel nunca foi tão baixo como nos dias de hoje, nos dias atuais. E, é claro, isso é fruto daquele montante, daquele caminhão de estímulos que foi dado e que fez com que o preço dos imóveis subisse muito por conta de um crédito muito farto. E aqui no Brasil a gente viu uma dinâmica semelhante, né? Então, duas coisas puxaram os preços dos imóveis para cima. Uma delas foi o nível da taxa Selic, o que permitiu, né, que os financiamentos imobiliários no Brasil também fossem oferecidos pelos bancos a taxas historicamente baixas. Então, quem acompanhou esse mercado pôde ver que a gente, quem estava comprando casa, né, conseguia tomar financiamento com os grandes bancos de 30 anos, às vezes a taxas prefixadas próximas a 7%, até um pouco abaixo disso, o que facilita bastante porque alivia muito o preço da parcela, né? Então, isso dá a possibilidade de que famílias com renda um pouco mais baixa façam a compra do tão sonhado imóvel próprio, né? Além disso, também teve o aumento dos preços provocado pela variação nos custos das commodities, né? Então, você vê, por exemplo, o preço do minério de ferro, que é insumo para o aço, preço do cimento, preço do próprio aço, tudo subindo muito, o que aumenta o custo dos itens, né, da matéria-prima que é utilizada para a construção dos imóveis. E aí, obviamente, isso se refletiu nos preços. Então, quando a gente juntou essas duas coisas, um crédito farto que garantiu a demanda, com o aumento dos preços das commodities, houve realmente uma variação bem significativa no custo ou no valor dos imóveis e terrenos também ao longo dos últimos meses. Depois a gente fala um pouco da dinâmica que a gente espera daqui para frente. Mas só para vocês terem uma ideia mais ou menos de dimensão, né? A gente está falando... Vamos olhar primeiro um indicador, que é o custo unitário básico. Essa métrica é uma métrica fornecida pelo Sinduscom, e aí a gente consegue mais ou menos acompanhar, então, o preço por metro quadrado do custo para as construtoras, ou seja, como é que isso está evoluindo de uma maneira média, né, aqui no estado de São Paulo. Então, se a gente for olhar para essa variação desde janeiro... Desculpa, desde dezembro de 2019 até agora, janeiro de 2022, essa oscilação foi próxima a 23%. Então, olhando para esse índice, o CUBE, a gente verifica um aumento, então, no custo, no custo da construção civil medido, né, pelo custo das construtoras no estado de São Paulo, de em torno de 23%. E essa informação condiz, mais ou menos, com a oscilação medida pelo INCC, que é um índice de construção civil também calculado pela FGV, que nos dá como resultado uma oscilação próxima a 25% nesse período. Então, é claro, se você pensar, né, no valor dos imóveis, que sempre são valores altos e que comprometem uma parcela grande da renda para aqueles que estão fazendo um financiamento, ou eventualmente significam também um percentual muito grande do patrimônio das famílias, um aumento de 25% é um aumento muito, muito significativo para um período tão curto, né? A gente está falando aí de mais ou menos dois anos, um pouquinho mais de dois anos, e que, claro, a renda das pessoas dificilmente oscilou nesses mesmos patamares, nesses níveis, mas em termos absolutos também isso significa uma grande diferença, né, para permitir, para possibilitar a aquisição de um novo imóvel pelas famílias brasileiras. Então, é esse o cenário que a gente está vivendo, nada fácil, bastante desafiador, Rabir. Pois é, Rafa, de fato, né, então o custo tem reportagens, né, colocando que desde 2015 até agora o custo da construção praticamente dobrou, né, então a pessoa que quer construir, seja para morar, seja para investir, né, então algumas pessoas acabam entrando na atividade, né, de incorporação imobiliária, meio que por conta, né, se a gente for falar, então conseguiu juntar uma grana, constrói uma casa, vende com ágio, pega a diferença, constrói outra casa, então uma atividade que acaba sendo um investimento alternativo aí de algumas pessoas, e o custo realmente subiu bastante. O preço, né, dos imóveis prontos também subiu, né, então isso é bom a gente colocar. Porém, se você que está ouvindo a gente agora pelo podcast ou vendo a gente pelo YouTube e, pô, tem interesse, né, em construir uma casa para morar ou para investir, é importante entender um pouco sobre os custos de construção e como eles se dão através das etapas da obra, né, porque isso vai fazer com que a gente consiga gerenciar o fluxo de caixa que a gente vai ter aí para construir. Então, vamos lá. O Rafa, você chegou a falar do CUBE, o custo unitário que está hoje em São Paulo? Você chegou a ver esse dado aí? É, falei em percentual de oscilação, né, mas o valor que ela está agora, em janeiro de 2022, R$1.760, mais ou menos o custo por metro quadrado da construção. Beleza, aí você falou o custo da construtora, eu vou até dar um, dar uma subida aí, né? Então, vamos supor que você está construindo uma casa grande aí, bacana, 250 metros quadrados, né, uma casa bem espaçosa e tal, e eu vou colocar aí R$2.000, o custo do metro quadrado. Então, o CUBE aí está R$1.760, mais ou menos. A gente adiciona um pouco e lembra que você sempre vai gastar mais do que você planejou quando se trata de obra, né, pessoal? Então, beleza, pensando em R$2.000, o metro quadrado, a gente vai ter um investimento total aí de R$500.000 na construção do imóvel, né? Isso aqui, obviamente, não leva em consideração móveis, eletrodomésticos, esse tipo de coisa. A gente está falando do imóvel pronto ali para você conseguir colocar suas coisas e morar, né? E aí, o que acontece nessa construção? A gente tem uma série de etapas. Começa lá com projetos e aprovações. Então, é importante fazer um projeto arquitetônico, um projeto estrutural e demais projetos hidráulicos, elétricos, etc. E isso costuma aí consumir de 5% a 10% desse valor total, tá? Então, de R$25.000 a R$50.000, nesse caso específico, de R$500.000. Serviços preliminares. Então, por exemplo, sondagem de solo é um serviço que você muito provavelmente deve fazer. Comprou um terreno, vai construir e tal. Você deve entender como é o solo, a resistência do solo, a profundidade. Isso vai ser importante para a próxima etapa, né? Esses serviços, dentre outros serviços que você vai fazer também, topografia, etc., vai ter aí em torno de 2% a 4%, valor um pouco menor. Aí vem para a etapa da fundação. E a fundação, ela é muito importante para manter sua casa de pé, né? Então, vai fazer toda a parte estrutural da casa. Vai começar com a fundação lá embaixo da terra. Isso consome de 3% a 8%. E aqui, são alguns sites que eu consegui verificar esses dados, né? E varia de local para local, tá? Mas o importante é você entender como que funciona o fluxo de caixa para cada etapa, né? Então, eventualmente, a fundação pode ser mais cara, pode ser um pouco mais barata, vai depender do terreno, né? Mas de 3% a 8% aí está seguro. Aí depois vem a estrutura. Toda a parte das colunas, aí as paredes, teto, laje e tal, tudo isso vai ficar entre 18% e 25%. E se a gente falar de cobertura, telhado, forro, entre 4% e 8%, né? Então, até aí, até a casa ficar um esqueleto pronto, né? Você vai gastar para um investimento total de 500 mil, no mínimo, do mínimo, do mínimo, 155 mil e extrapolando um pouquinho aí, né? Se a gente passar, 270 mil, né? Então, algumas variações aqui. Depois você vai precisar colocar as instalações elétricas e hidráulicas, que vai consumir aí de 12% a 18%. Então, é um investimento alto também. Esquadrias e revestimento e acabamento. E aqui acaba sendo uma boa parte da obra, né? Então, se a gente falar de tudo isso, vai dar aí entre 20% e 45% do custo da obra, né? Dependendo da qualidade do acabamento, das esquadrias, porta, janela, etc. Por fim, vem a pintura. É um pouco menos, de 3% a 6%. E os serviços finais, impostos, que você vai pagar no final da obra, etc. De 1% a 2%. Então, aqui você tem uma boa variação, mas o grosso do custo vai estar na fundação e na estrutura e depois no acabamento. Então, esse é o grande grosso aí da obra. E aí, Rafa, olha só, eu peguei alguns dados, né? Primeiro, o que tem de gasto nesses 500 mil, por exemplo, de mão de obra e de material? Mão de obra costuma consumir mais ou menos 40% e material 60%, né? E aí, o que acontece? A gente tem formas e formas de pagar essas duas coisas. Se a gente fala de mão de obra, mão de obra, ela costuma ser remunerada semanalmente ou mensalmente ou eventualmente por empreitada, né? São formas aí diferentes de você negociar o pagamento da mão de obra, né? E tem benefícios e malefícios em cada. Se você fizer por semana ou por mês, eventualmente você vai ter um custo um pouco mais baixo no começo. Ao mesmo tempo, você vai ter um determinado risco, porque a obra pode atrasar e você vai continuar pagando semanalmente ou mensalmente. Por empreitada, eventualmente fecha-se um valor um pouco mais alto, mas você garante aquele valor independente das diferenças, interpédios de tempo e assim por diante. Se a gente fala de mão de obra, aí tem um monte de coisa, né? A gente tem tijolo, bloco cerâmico, cimento, argamassa, enfim, tudo, né? Tudo que é material, que consome mais ou menos 60% do custo da obra como um todo. Tem vários que podem ser pagos, por exemplo, no cartão de crédito, comprando aí num e-commerce de construção. Ou pode ser comprado direto do fornecedor, tentando um desconto, pagando à vista ou comprando em volume. Ou, eventualmente, pode ser feito um financiamento. E aí eu ia passar a bola para o Rafa, né? Para a gente falar um pouquinho disso, né? Rafa, o que você tem a comentar aí sobre, eventualmente, um controle orçamentário que a pessoa pode fazer, dados todos esses gastos e as formas como eles são feitos. E também, o que acontece em relação a eventuais financiamentos que podem ser feitos e o que a gente tem que tomar cuidado. É, o financiamento é aquela história, né? É a famosa alavancagem, alavancagem financeira. E o racional por trás da alavancagem financeira é sempre o mesmo. Ou seja, se o bem que você está financiando ganha valor ao longo do tempo, e se esse ganho de valor é superior ao custo que você paga no financiamento, você se torna mais rico, vamos dizer assim, o seu patrimônio aumenta, né? Porque essa diferença, ela é suficiente para que você quite o financiamento, ou seja, pague os juros, e ainda sobra um diferencial, um delta, que é o responsável pelo seu aumento de riqueza. Agora, se acontecer o inverso, né? Se o custo do financiamento for superior à variação no preço do imóvel, ou no pior dos cenários, né? Se o imóvel desvaloriza o imóvel que você está financiando, aí é o desastre total. É esse cenário que vai fazer com que você perca bastante riqueza, né? Ou seja, que seu patrimônio vai diminuir. Por isso, a importância de aproveitar momentos em que o financiamento, crédito e imobiliário fica mais barato, e ao mesmo tempo, tomar um cuidado muito grande com a seleção do imóvel que você vai comprar. Aquela história, né, de que imóvel é localização, 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 é a mais pura verdade. E, às vezes, vale a pena pagar um pouco mais caro se você tem perspectivas de que aquele imóvel vai ganhar valor ao longo do tempo versus um imóvel mais barato, mas que, às vezes, está numa localização que não é tão boa e que tem maiores riscos de perder valor por conta de aumento de problemas com segurança, ruído, trânsito, etc. Então, é sempre essa a lógica, a regra básica, a regra geral, essa avaliação que tem de ser feita. O financiamento é muito comum. A maioria das famílias, as pessoas fazem financiamento imobiliário na hora de comprar um imóvel. Inclusive, esse financiamento é subsidiado pelo governo, dado que as fontes de recursos utilizadas para o financiamento são isentas de imposto, ou são créditos incentivados. Esse é o termo que a gente usa. A poupança é o mais conhecido deles. Então, isso ajuda a conter um pouco o custo de crédito e facilitar a compra do imóvel. Se a gente olhar para a evolução, o que aconteceu nos últimos meses, né, Abir? O que a gente viu foi um aumento do custo médio do financiamento ao longo do ano de 2021. Isso era de se esperar, porque com a Selic indo para 2%, é claro que o custo de captação dos bancos caiu bastante. A Selic ainda estava nesse nível em janeiro de 2021. E aqui eu estou olhando uma fonte que é a melhor taxa, IAB-CIP. O custo médio do financiamento imobiliário era de 6,96%, então, em janeiro de 2021. E em novembro de 2021, esse custo já estava em 8,35%, um aumento significativo. A gente está falando de mais ou menos 1,4% a mais. E em termos relativos, né, 1,4% em relação a 6,96%, que é o que estava lá na frente, a gente está falando de mais ou menos aí uns 20, 15 a 20% de aumento no custo do financiamento. E agora, com o crescente, com o constante aumento da Selic, né, porque ainda o ano passado a Selic estava ali em 7,75%, depois foi para 9,25% em janeiro agora de 2022, e já está migrando para alguma coisa perto de 12%. Então, a tendência é que dos níveis de novembro, né, essa informação que eu passei de 8,35% de taxa média do financiamento, a tendência é que esse financiamento continue ficando mais caro. E aí, para a gente entender essa dinâmica, ou seja, como essas oscilações no financiamento e custos, como isso deve se comportar daqui para frente, a gente tem que entender o ciclo de crédito e o ciclo do próprio setor imobiliário, né. E aí a gente consegue fazer um pouco de projeção, entender, tentar prever um pouco de como os preços dos imóveis vão oscilar, vão variar nos próximos períodos, nos próximos meses e nos próximos anos. Pois é, Rafa, e aí a gente tem essa grande dúvida, né, o que que a gente deve fazer? Porque a gente viu aqui, né, que tivemos nos últimos anos aí uma bela alavancada da inflação da construção civil, né, principalmente em 2021, foi bem alta, isso refletiu no custo unitário básico, no CUBE, que saiu aí de um patamar de 1.300 para 1.700, quase em um ano, negócio de maluco mesmo. E a gente também sabe que a construção, além de levar um bom tempo, né, ela consome bastante recurso. Então, é bem importante que ao decidir construir, você deve ter todos esses pontos bem alinhados. E aí, pô, legal, a gente pensa na construção, eventualmente numa forma de investimento, e pra muita gente funciona, né, construir, gastar, ter esse gasto, por exemplo, numa casa de 250 metros quadrados, de médio padrão, eventualmente alto padrão, em que você vai ter um custo aproximado de 500 a 600 mil reais de construção, com certeza você consegue vender uma casa dessa bem mais cara do que isso, né. Então, você tem um lucro, mas é importante que você faça o cálculo correto de quanto você vai ter de retorno, tá? E aqui é muito importante entender alguns conceitos que a gente fala lá no nosso curso de business, o GBP, que são os conceitos de valor presente líquido e taxa interna de retorno, tá? Então, é muito importante você fazer essa avaliação na hora de pensar em construir pra investir. E na hora de construir pra morar, por exemplo, em que não há uma perspectiva de venda do imóvel, eventualmente, você deve, sim, estar muito atento ao fluxo de caixa e como você vai fazer esse investimento. E aí, Rafa, só pra sumarizar aí que você falou das expectativas, será que vale a pena esperar pra quem tá pensando em construir? Qual a chance dos preços reduzirem, né? Será que isso acontece? Enfim, como é que você enxerga essa estratégia aí? É, bom, o que aconteceu, né, recentemente, nos últimos meses, por toda essa dinâmica? Com a queda muito abrupta da Selic indo pra 2%, a demanda pelos imóveis aumentou bastante, né? Só que o ciclo da construção de novos prédios, novos condomínios, é um ciclo bastante longo. Então, a resposta das construtoras a esse aumento de demanda é uma resposta lenta. O que acontece por conta disso? Aquelas construtoras que, eventualmente, estão fazendo as entregas por uma coincidência, né, de prazos, ou que conseguem oferecer essa oferta pra atender a demanda num prazo mais curto, são as construtoras que conseguem capturar essa demanda crescente, fruto de um crédito imobiliário mais barato. Mas aí, como houve logo em seguida, né, um aumento muito expressivo da Selic, que ninguém imaginava, assim, as projeções pra Selic final de 2021, quando a gente começou 2021, era uma Selic em torno de 6%, 7%, uma coisa assim, ninguém imaginava que a Selic ia pra 12%, ou seja, também ninguém imaginava que o financiamento imobiliário se tornaria tão mais caro num período tão curto de tempo. Foi um ciclo de aperto realmente bastante expressivo, bastante forte. Portanto, aquela construtora que não conseguiu vender o imóvel é a construtora que provavelmente vai ser forçada a baixar o preço em algum momento pra conseguir atender um mercado com demanda mais fraca. A mesma coisa vale pros bancos, que eventualmente financiaram, né, aquela etapa de construção, a etapa da Chaves, e por conta dos destratos que vão começar a acontecer, terão que repassar esses imóveis também a preços mais baratos, pra isso não ficar estocado. Bom, o ponto, então, é o seguinte, se vocês, se a gente caminhar em bairros como Pinheiros, aqui em São Paulo, vários outros bairros, a gente vai ver uma quantidade de obras inacabadas, prédios que ainda estão em construção muito grandes, que é isso, né, foi aquele movimento da construtora de tentar antecipar ou de atender aquela demanda que era esperada, mas que não vai se concretizar, não vai acontecer por conta dessa dinâmica no crédito, né, esse aumento dos juros. E, portanto, pode ser, sim, que se a gente vê um casamento, né, entre uma demanda decrescente, uma demanda caindo, com essa oferta maior de todos esses imóveis que serão entregues aí nos próximos meses, ou entre um e dois anos, a gente vai ver uma acomodação dos preços e, provavelmente, os preços de lado, ou eventualmente até boas oportunidades de compra por conta disso, né, então é momento, sim, de esperar um pouquinho e ficar atento a possíveis barganhas, porque vai aparecer boas oportunidades, sim, de compra de imóveis e, obviamente, a economia brasileira também não é uma economia que está voando, a gente sabe que o desemprego está relativamente alto, a gente tem uma certa série de incertezas políticas, então, sim, é um momento em que, certamente, vão surgir boas oportunidades de compra de imóveis e aqueles que, eventualmente, têm um imóvel novo que estão pensando em vender, é bom vender logo para aproveitar essa alta muito expressiva dos preços, porque, em breve, né, os imóveis vão começar a perder valor em relação à inflação, sem dúvida nenhuma, e, eventualmente, a gente pode ver até um pequeno ajuste no sentido de uma deflação, eu acredito nos preços dos imóveis, né, e essa deflação, obviamente, considerando o poder de negociação que o comprador vai ter na hora de fazer uma oferta de compra pelos imóveis. Então, essa é um pouco da minha perspectiva, acho que essa vai ser a dinâmica do mercado imobiliário nos próximos meses. Muito bom! E você que ouviu agora toda essa expectativa do que a gente pode ter no mercado imobiliário, pode tomar um pouco, de forma um pouco mais bem definida, a sua decisão, né, em relação à construção ou a investimento relacionado ao mercado imobiliário, tá? Então, fica atento, com muita calma, porque é um mercado que vai passar, eventualmente, por algumas mudanças num médio prazo, quem sabe até curto prazo. Bom, acho que a gente já falou bastante aqui sobre o mercado imobiliário, tem bastante informação para você, desde o INCC, a inflação da construção civil, passando pelo custo unitário básico, etapas de obra, né, formas de pagamento, financiamento e também expectativas sobre o mercado imobiliário, né? Então, Rafa, queria muito agradecer sua participação de novo, valeu, brigadão de novo. Eu que agradeço, um grande abraço para todo mundo, até o próximo BT Semana. Muito bom, e obrigado você que acompanha a gente até agora, pela paciência, pelo interesse, estaremos de volta na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.